O presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma mudança, anunciou que não vai ter horário de verão na próxima temporada, nesse ano. A medida nas ruas dividiu opiniões, vamos dar uma olhada? Tem quem goste tanto do horário de verão, que quando um termina, não vê a hora do outro começar. Só que em 2019, vai ter que esperar sentado. É que o presidente Jair Bolsonaro cancelou a medida. Eu geralmente trabalho de segunda a segunda, então eu chego cedo e consigo ainda aproveitar alguma coisa com ele, sair, fazer alguma coisa. Como justificativa, Bolsonaro afirma que a economia de energia com horário de verão é praticamente nula. Isso porque, segundo ele, a rotina do brasileiro mudou. Muitos chegam tarde em casa do trabalho e acendem as luzes da mesma forma. Além disso, o presidente garante que atendeu a vontade da maioria da população. De um tempo pra cá, eu achei legal essa iniciativa dele. É, levantar tão cedo pra vir trabalhar, tá tudo escuro, é meio perigoso pra uma pessoa como eu.